bem pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da informática boa noite né fonte bomba número 11 olha quem que é a fonte bomba número 11 é blue case aqui tá vendo aí ó vocês lembram no vídeo anterior na short que eu fiz aí a placa não ligava eu colocava ela não ela tinha energia aqui mas ela nem ligava a placa certo e tem que ter o que aqui ó mostrar pra vocês aqui troquei esses quatro capacitores da placa né tudo estufadinho mas olha levemente estufado tá vendo ó estufado e olha tá vendo ó ó esse aqui um pouquinho mais e esse aqui o último tá vendo um leve estufado um leigo para deixar passar isso aqui né que nem o grão né um leigo só que como eu tô mexendo com as fontes fonte bomba eu tô aprendendo a mexer nas fontes entendeu sou entusiasta gente eu tô tomando deduções e eu vou tirar uma coisa uma coisa que aconteceu nessa fonte aqui você entendeu depois que a gente fizer o texto eu vou ligar vamos ver se ela vai ligar certo ó ela tá dando energia deixei assim para vocês então vamos lá vou com a chave de fenda vou mostrar mas eu não vou encostar tá bom ó troquei esse capacitor aqui tá vendo que tá bem escondido aqui troquei o primeiro capacitor grande aqui e esse pequeno e esse do lado esses três capacitores aqui estavam com problema lá só ligar o flash que fica mais fácil né tá vendo ali os três essa linha que eu troquei esses três aqui e esse cara aqui tá vendo que tava estufado no restante a fonte estava perfeitinha tá vendo penei não foi fácil soldar né principalmente esse cara aqui esse terceiro do mês mas vamos ver se essa fonte vai ligar vamos lá eu passo minhas considerações depois ó ela não ligava sempre tem um vídeo aí que ela não ligava né ó a fonte ligando vai dar vídeo ali ó olá 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 vídeo e olha já é uma fonte gente dá uma olhada nos cabos tudo cabeadinho tá vendo são cabos já recobede não é uma fonte tão ruim né quando liguei essa fonte não deu vídeo aí eu pensei se o capacitor tiver totalmente descarregado eu acho que se eu ligar de novo o capacitor já vai ter carregado ele vai ter força para dar o vídeo foi que aconteceu então vocês quem quem for técnico possa comentar no vídeo se o que eu tô falando tá certo porque eu sou entusiasta vocês têm que observar agora passou disso não consigo porque eu não sei ler teria que ter um testador eu vou comprar esse testador de fonte agora minha próxima equipe são que eu vou colocar no canal para gente testar essas fontes para ver se estão com a com a com as leituras correção mas gente tá aqui ó é filme setup olha essa fonte ela não estava ligando ela não ligava olha a fonte tá funcionando aí nem suja tá você tá vendo tá limpinha então a fonte agora nenhum texto fala vocês tão vendo ali ó pode perceber ó falar que bonitinho agora tá em ordem só que agora eu posso usar olha que legal então mais uma fonte bomba que o grão conseguiu resolver e isso vai me pertinho tem um pouco de experiência loja daqui a pouco eu vou ter que estudar mais um pouco para poder ir a fundo né porque eu tenho coisa que eu não consigo testar mas a grosso moda são que geralmente essa ação de bomba deu problema os capacitores você trocando eu mantive as especificações esse carinha aqui deixa eu mostrar para vocês aqui esse aqui 2.200 microfone por 16 volts e esses dois de baixo aqui é mil microfone por 10 volts mesma coisa que esse cara aqui tá vendo mil microfone por dizer por 10 volts então três capacitores mil e cem microfone de mil microfone né deixa eu pegar aqui gente falando besteira que é mil né olá deixa eu ver aqui eu vou mostrar para você então eu troquei esse aqui olha lá mil microfone de 16 tá vendo olha e aí mil microfone acho que é tudo 16 desculpa gente olha tudo 16 ó não é 10 não tudo 16 só esse aqui que era menorzinho que foi 10 tá vendo o que aquele pequenininho ali menor tá vendo tem o menorzinho preto aquele é 10 e esse aqui é de 2200 quer ver ó olha 2200 16 esquece aqui aquele grandão ali no canto tá vendo azul então esse aqui ó é o azul e esse pequenininho aqui de 10 volts tá vendo mil por 10 aquele pequenininho na frente tá vendo ali ó aqui ó ó e esses dois aqui é um aqui do lado daquele grandão e o que foi aqui na frente então eu troquei na especificação você vê que legal né troquei o capô então esses capacitações que eu troquei deviam estar sem carga então ele não estar tão a placa mas a placa tá funcionando não deu nenhum estouro grão tomou nenhum choque né tô me cuidado para caramba mas cara só vê uma flor de do que isso aí ó funcionando né um pequenininho para contribuir custou nada porque esses capacitores aqui gente eu peguei daquelas o cartão da mulher aqui ó olha que açúcar tinha do grão agora aí ó entendeu que eu tenho medo você entendeu de dar um choque que eu tô com cuidado você entendeu gente aqui olha que belezinha tá na sacolinha do grão não repara bagunça da minha mesa que eu tô mexendo aqui gente então tá aí gente uma fonte então gente às vezes você tá com uma fonte dessa uma blu case igual essa aqui que o grão tem dá uma olhada no secundário dela e aqui ó no meio nesse capacitor do meio se você tiver um pouco de habilidade um ferrinho de soda e pega uma soldinha bem molinha você consegue fazer olha para o grão fez aí tá aí ó não se assuste pode ser que você coloca o capacitor que está totalmente descarregado ele não consegue funcionar aí ele carrega você liga de novo e ela ligou e funcionou de novo vamos fazer o seguinte agora eu vou desligar a fonte vamos desligar aqui ó ó desliguei ó a fãzinha tá belezinha como que ela tá livre né ó parou vamos ligar de novo ver se ela tá testando ó ó vamos ver ali ó o segundo tá deu vídeo de novo então o que eu tô presumindo é o seguinte gente que essa placa quando eu troquei os capacitores o que que aconteceu eles estavam descarregando a energia então quando eu liguei na primeira vez ela não 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 tinha carga você entendeu não tinha energia nos capacitores residual né e é quando eu liguei de novo aí tá funcionando uma fontesinha razoável gente aí né foi em cima né agora eu vou montar essa fonte para vocês depois eu solto na short essa fonte já devidamente montadinha tá bom então vocês gostaram desse vídeo desse reparo dessa fonte que já começou a dar uma melhoradinha né o grão já tá começando né já acho que já é a quarta ou sexta fonte que eu já consigo rica para reparar tá se você vai ajudando a hora de você montar um PC de escritório PC mais básico eu posso usar essas fontes aqui e aumentar o meu lucro nas máquinas tá bom então isso é gente se vocês gostaram desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho das notificações e considera para o canal do grão quando a informática agradece gente e uma boa noite a todos e aí